Vamos cantar! Só vem pra bagunçar minha cama, não vem pra bagunçar minha vida Faz minha camisa de pijama, mas aliança eu não tô pronto ainda Tô vendo o rumo que a gente tá indo Era uma vez no mês e agora é 26, só falha no domingo Tá rápido demais, lembra que eu sempre falei, não se apega, que no meu coração é solto Qualquer deslize, manobra errada, a gente deixa de ser rolo Só vem pra bagunçar minha cama, não vem pra bagunçar minha vida Faz minha camisa de pijama, mas aliança eu não tô pronto ainda Só vem pra bagunçar minha cama, não vem pra bagunçar minha vida Faz minha camisa de pijama, mas aliança eu não tô pronto ainda Só vem pra bagunçar minha cama, não vem pra bagunçar minha vida Faz minha camisa de pijama, mas aliança eu não tô pronto ainda Só vem pra bagunçar minha cama, não vem pra bagunçar minha cama, não vem pra bagunçar minha vida Faz minha camisa de pijama, mas aliança eu não tô pronto ainda Faz minha camisa de pijama, mas aliança eu não tô pronto ainda Que coisa linda, rapaziada